O primeiro concurso cultural de música Zezinho Maranhão teve as suas inscrições prorrogadas até a próxima sexta-feira dia 22. Nós estamos aqui com o coordenador de cultura Fabiano Barros que tem mais informações. Esta é uma oportunidade para quem não se inscreveu já se inscrever né Fabiano? Exatamente, temos até sexta-feira até 1h30 quem quiser destinar diretamente o seu material para a Sérgio Céu ou postar no correio, então a validade é até o dia 22 de julho para quem queira enviar o seu projeto para o prêmio Zezinho Maranhão. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? As pessoas podem acessar o site do governo, procurar a página da Sérgio Céu, baixar o edital que está disponível né o primeiro concurso de música de Zezinho Maranhão, lá está toda a explicação necessária para que você consiga elaborar o seu projeto ficha de inscrição, carta de anuência, preenche tudo, elabora o projeto e destina a Sérgio Céu. Depois vai ter uma avaliação, até os meados de agosto a gente já consegue dar o resultado final. E é totalmente gratuito? Exatamente, o concurso ele destina a verba pública que beneficiará seis grupos né, circulação de seis grupos, seis espetáculos musicais que serão apresentados no estado de Rondônia. E quando é que pode ser essa premiação? A premiação ela acontece assim que acontecer a seleção né, a seleção, os projetos ele passa por três tipos de seleção, que é a seleção documental, depois vem a seleção do próprio projeto e depois do recebimento do recurso. Assim que os grupos receberem o recurso, eles já tem 250 dias para realizar as apresentações por todo o estado. E quais são as premiações? São seis premiações de 30 mil reais que proporcionará cinco espetáculos de música de cada grupo, e isso vai somar 30 espetáculos em todo o estado. E onde serão esses espetáculos? Os espetáculos eles são, vão ser diversos lugares, na verdade quem elabora o projeto é que sugere os lugares. Muito obrigada pelas informações, então tá aí. A última oportunidade é até a próxima sexta-feira. Com imagens de Diego Rodrigues e Larissa Malta para o Rondônia Urgente.